O homem, inicialmente identificado apenas como Antônio, foi morto na cidade de Padre Marcos durante uma ocorrência policial. Ao vivo agora, vamos sair com o repórter Marcos Genilson, que vai trazer mais informações. Marcos Genilson, boa tarde, tá com você, meu irmão, vai lá! Boa tarde, Beto Rego, boa tarde a todos que nos assistem no Balanço Geral Meio Dia. Beto, a informação que temos é de um homem, inicialmente identificado apenas como Antônio, morreu após ser alvejado por disparos de arma de fogo da polícia. Inicialmente, segundo informações do capitão Tenório, do 3º Batalhão de Jaicós, na cidade de Padre Marcos, ele é suspeito de ter realizado um furto de um notebook de uma empresa de internet. A empresa acionou e a polícia foi até a residência de Antônio para recuperar o bem que havia sido roubado da empresa de internet. Segundo as informações da polícia, ao chegar no local, se depararam com Antônio com uma foice e bastante agressivo, tentando ceifar a vida do policial. Foi nesse momento, segundo a polícia, de que o policial reagiu à investida, atingindo Antônio. Em seguida, ele ainda partiu para cima do outro policial, que terminou disparando. E ele morreu ainda no local. Há mais detalhes e informações sobre este caso, você acompanha na nossa programação da TV Antena 10, e também no nosso portal, a10mais.com. Volto com você, Beto. Tá certo, tá certo. Muito obrigado aí pelas informações, né?